Com muita alegria estamos recebendo aqui hoje o deputado Clebo Carneiro, que vai nos brindar com uma mini palestra sobre a Constituinte Mineira de 1989, quando foi inserido no seu texto, o DETRAN como uma das atribuições da Polícia Civil de Minas. Na Constituinte de 1989 eu presidi a Comissão de Defesa Social e Segurança Pública. Fiz toda a interlocução da Polícia Civil e da Polícia Militar com a Assembleia e produzimos a página da Defesa Social com um trabalho harmônico, com um trabalho que julgamos até hoje muito bom. Fui o relator da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social e o trabalho foi muito relevante pela contribuição que eu pude ter, tanto da nossa Polícia Civil, e à época o doutor Ediraldo Brandão nos ajudou muito, o doutor Reinaldo Magalhães também nos ajudou muito, quanto da Polícia Civil através dos seus comandos. Olha, as negociações foram claras muito tranquilamente, não houve nenhum sobressalto. Eu acho que fizemos negociações em tom de normalidade e com ganhos reais para a Segurança Pública e para o Departamento de Trânsito. Eu acho que não teve nada assim censurável, nada que fugisse da normalidade e da integração do trabalho do Departamento de Trânsito com a Polícia Civil. Relatos, eu não tenho informações oficiais, nem mesmo oficiosas. O que a gente vê é um esforço de melhoria, um esforço de integração, onde nós temos exemplos de fora, onde as coisas mudaram e modificaram. A exemplo do Rio de Janeiro, a exemplo do Espírito Santo, da Bahia, onde as modificações não foram nada renovadoras, nada importantes para a separação do Detran da Polícia Civil. Tornar o Detran uma autarquia não me parece levar no bojo dessa decisão as soluções e os avanços que nós precisamos ter no Departamento. E a simples mudança de eixo, eu acho que não resolve o assunto. O que resolve é o aprofundamento do trabalho, é a mobilização, é a renovação dos valores, são os avanços que se propõem. Mudar por mudar, me parece não ser a melhor solução. Olha, eu não vejo nenhuma grandeza na atitude, é aquilo que eu já disse, mudar por mudar não é a solução. Não vamos dizer que esse ou aquele órgão esteja acima dos erros, pecados e vícios que pode ter na administração pública. Mas simplesmente mudar, não resolve. Olha, a autarquia, só a quebra da hierarquia que se tem na polícia, já seria um motivo preocupante para nós de ver o Detran sem uma hierarquia policial. O Detran privatizado, vou dizer, autarquizado. Me parece que além de novos gastos e investimentos, principalmente com o pessoal, etc., seria onerosíssimo para o Estado. E com a experiência que a Polícia Civil tem e com a interlocução permanente que a Secretaria tem com o Departamento de Trânsito e a sua hierarquia funcionando, eu acho que a melhoria ela vem gradual, segura, sob a presidência do nosso governador. Acho que não precisamos nos socorrer da privatização ou da transformação em autarquia para o Detran melhorar, não. Ele pode se renovar em si próprio, se reciclar e diminuir ou superar os problemas que por ventura hajam e sempre há. E não é uma peculiaridade do Detran. Todo órgão, todo departamento tem as suas falhas, os seus problemas a superar. Então, a gente acredita que um olhar mais direcionado, um apoiamento mais direto à Polícia da Polícia Civil, que no momento se encontra em situação de dificuldade e precisa ser reoxigenada, precisa ser mais prestigiada, precisa ser melhor trabalhada para dar a nós mineiros a segurança, a tranquilidade e a paz que desejamos. Esse é o meu enfoque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho